E o Rod de Deutério, nossa, demora pra caramba pra queimar nele. Acho que agora dá pra ligar as pesquisas, hein? Não vai cair mais o disjuntor, não. Bastante energia guardada. Deixei, foi aqui o Deutério, o que é que eu limite a entrada? Vou deixar aí, ó. Pesquisa vermelha, bom nível também. 7k de pesquisa azul já guardado na torre. Vermelha, sendo armazenada. Agora a gente tem que ir atrás da amarela. Não tem mais nada aí vermelho, não? Árvore de Natal, assim, né? É que não tem muito gravite, né? Pode ligar aí, Marquinhos. Pode ligar aí que eu coloquei aqui um milhão de baterias. Coloquei umas 300 e tal comigo aqui. É, eu coloquei mais ou menos isso aí também. E eu ainda tenho mais 200 no meu inventário logístico, agora que eu vi. Caraca, ficou meio planeta de bateria aqui, né? Depois a gente arranca, não tem problema não. E é bom que ela armazena energia excedente. Tem três torres, Marcelo, pra fazer o negócio. Imorar aqui a minha técnica milenar. Quer ver que eu copiei muito grande? Não vai dar, sabe? Eu colei, pode te falar exatamente. Colei 352 baterias. Nossa. Dessas aí tá sem carga. Não. Elas não tão brilhando. Ih! Tava carregada aqui no inventário. Ih, Marcelo. Ih, ih, ih. Ainda bem que eu tenho provas aí na live aí. Todo mundo viu que ela tava rosinha. Tô numa dança. Ainda bem que eu tenho provas. Valeu, valeu. Valeu aí, pessoal. Obrigado. Tô encerrando aí mais uma vez. Tenho provas. Aqui, elas tão carregadas, pô. Tá aqui na minha mão ainda. Eu tô mais errado. Tô carregada. Tá construindo vazia lá. Tem que ver se você não colocou... É que eu copiei a sua, Luca. Eu copiei. Ele entende que é bateria pra carregar. Tem que jogar do inventário. Pô, que susto que eu tomei agora, mano. E agora tem que colocar manualmente. Onde anel tá faltando? As navesinha na torre do motor azul. Ela tem nave. O problema não é o motor azul. O problema é toda a cadeia pra alimentar ele, né? Pra chegar no motor azul. O problema é o ferro. O ferro é o ferro. Na verdade, não. Tá faltando o motor verde. Pro motor verde... Faltou o amarelo. Tá faltando o primeiro motor. Pro amarelo, falso a torre. Primeiro motor, vamos ver o que tá faltando. Tá faltando nada. Só não tá... A produção tá devagar. Tem placa de circuito, placa de cobre suficiente? Placa de circuito não. Placa de ferro, placa de cobre e rodalinha suficiente? Acho que tem. Tem porque tá sobrando aqui. Tem certeza? De onde vem a porta? Se você olhar aqui, ó, tá sobrando. Onde tá fazendo placa? Não, na verdade, a placa de circuito não sei se tá sobrando. Mas tem produção, talvez... Ah, não. Tem que aumentar, talvez. Tá cheio aqui o... Tá disponível. Tem 5 minutos disponível. Eu acho que minha BP é um pouco grande demais. Posso usar um pedaço dela só. Mas eu acho que a gente não fez produção de placa de circuito. Fez, Luca? Aqui. Ah, tem bateria também, vou botar. Eu acho que isso ficou um pouco grande. Pera aí, que eu acho que eu tenho uma versão um pouco menor. Que é fabricação em 3 vias, né? Mas não era bom botar painel solar nos extremos? A placa de circuito tem bastante. Ela só não... Tá até lotado, não tem demanda. Na verdade, pra fazer o motor 1, que tá faltando é aquilo, gente. É ter mais produções. Pomba. Será que é essa aqui? Ter 4 dessa daqui que tem aqui hoje. Vou dar upgrade nas fábricas. Acho que é essa aqui, ó. Porque essa aqui eu só preciso pôr as receitas e dar downgrade nas fábricas. Vamos com o carro. Vamos com o carro, vai dar certo, Lucas. Calma. Mais 200 baterias saindo. Esteira eu vou trocar pra esteira pequena. Sorter pode ser isso aqui. Não é uma fábrica. Tem que ser a fábrica 1. A gente tem fabricação de baú grande? A gente fez. Grande não. Quer que eu faça? Faz aí de baú grande. Vai precisar de um pouquinho. Vou botar gastando minhas baterias que estavam colocando no espaço. Bateria tem hora que fica roxa, tem hora... Ou ela tá carregando ou ela tá gastando. Gente, é isso. Ou se ela tá roxa, porque ela tá carregando. Ai, não dá pra pôr que é muita fábrica. Tem 2.233 fábricas. Meu, não acaba as baterias. Tem que fazer. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Pera aí, essa pesquisa de BP não é só vermelha e amarela? E azul? Não, não precisa de amarela. Ah, droga. Ia pra 3.600 e podia colar ela. Ó, a gente que tem cristal da vida já disponível pra trazer. Que sorte aí sobrando, hein? Voltou uma bateria minha pra colocar. É porque agora tiraram minha coleira aqui, Valdir. Tiraram minha coleira, pô. A gente tava se segurando no jogo desde o começo. Mas agora... Agora degringolou o negócio. Bom, agora... O Luca. Eu tenho, pera aí. Não, eu tenho. Eu tenho a fábrica que dá pra fazer esses motores de boa. Eu tenho aqui. Pera aí. Não, até tem a BP aqui, cara. A pequenininha. Só sair colando ela. Ela já tá fazendo motor. Só sair colando, replicando ela pra aumentar. Pra fazer a de motor? O Marcelo é mais compacto, hein? É. Tem... Se for fazer a sua, for mais compacto, melhor. Essa daqui é o modelo que eu faço lá. O que você faz lá, quadradinho, eu não tenho aqui. Não tem tanta torre colocada à toa. Eu lembro que era um pouco mais organizada essas minhas BP. Ainda aí. Putz, essa aqui passa ainda, mano. Era essa aqui, ó. Essa aqui é da pesquisa de BP pra usar ela. Dá pra fazer umas amarelas, né? O jogo não permite que eu cole, por causa da tecnologia. Aquela ali. Esse material nem sapomba. Ah, é BP do mundo inteiro. Quente ter? 2.140 fábricas. Dá uma olhadinha no mercado. O motor azul. É, tem que duplicar a fábrica de motor. Eu tenho BP de antimatéria pronta aqui, ó. Tem que caber quatro de quatro fábricas da que a gente tem hoje, a quantidade que tem. Pra ter duas da outra, pra ter uma do azul completo. Umas 15, umas 15... É o DSP, cara. Vai sair copiando e colando agora. Eu devia focar agora em fazer a amarela. Todas é mais de 900 que eu vou ter. Pina de ferro. Tô duplicando aqui. Acho que essa aqui dá, ó. Alguém tem esteira amarela no inventário aí? Ah, é 1080 essa daqui, mano. Amarela tem no mercadinho aqui. Não dá, não tem. 7.000 amarela. Fica lá. Não tem amarela e tem uma variação pequena dentro. Realmente nenhuma. A gente só... Vamos ter que focar na pesquisa amarela aí pra liberar as BP. É, eu dupliquei aqui já de motor. Vai começar a sobrar lá. Tem que construir. É, mas de qualquer maneira, a gente tem que focar na pesquisa amarela. Não tem jeito. A gente tá travado nela. Não, tchau. Já tá puxando aqui as esteiras. Boa, tchau. Ah, isso aqui ele é seu? É, eu tava pregando esteira pra isso. Ah, eu vi esse trim parado aqui. Eu falei, ué. É, porque não tem esteira. Acabou, gente. Bom, atualmente a gente tá com a geração... Vamos ter uma segunda linha, pô. É, eu pensei aqui agora. Peraí, deixa eu ver qual é a diferença aqui que a gente tá. Lá de lá, ó. A gente tá com a demanda de 360 megawatts e tá... Pronto, Marcelo, já tem produção de... 280 agulho grande. Ih, ó. Lá ele. Lá ele. Onde que tem essa 7.000 esteira amarela que você falou? Aqui, ó. Bom, a gente tá extraindo todo o ferro agora, viu? Boa. São os iniciais. As baterias tão carregadas, eu não tô entendendo o que ele tá mostrando. Ah, mas nem todas tão. 6.000. BK do BK. Tá indo todo o ferro e mesmo assim não tá dando conta. Mas eu posso puxar o motor verde e dar um upgrade, né? Acho que não vai... Vou botar o espaço aqui. Tinha brincar aqui. Tinha que botar mais... Deixa eu dar uma brincada aqui. Tem espaço pra mim brincar aqui. Tem uma dor, não? Tem espaço pra mim brincar do outro lado. Tem torre já sendo feita, mas... Torre de quê? Torre e loja. As duas e as naves da nossa. Onde tá? Eu tô. 7 das grandes, 20 das pequenas, 10 nave pequenas e 7 nave grande. Onde eu tô? Logo ali. Onde eu tô aqui do lado. Oiteiro. Começar a queima aqui também. Tu conseguiu fazer o rod? É. Aquela. Quando saí os itens, eu ia gostar. E Lucas, foi abandonado o primeiro sistema porque não tinha recurso mais. Não fazia sentido ficar lá. Não fazia sentido trazer recurso de outro... De um lugar onde tem recurso pra onde não tem. É mais fácil mudar pra onde tá o recurso. Sobrou recurso lá? Não. Não sobrou. Não sobrou. Ficou 100 mil de ferro lá, 600 mil de cobre, alguma coisa assim. Mas é irrelevante. Eu tô vendo as coisas aumentarem de coisa quebrada. Ah, Dark Folk tá se divertindo lá. Aqui, o Mark já tá colocando aqui, ó. Quando o Gabriel chegar lá, pede pra ele entrar e apagar tudo. Tá lá. É verdade. Depois a gente... Põe o... Depois a gente faz o resgate do soldado. Falta o motor, né, Mark? A gente vai fazer mais uma produção do primeiro motor pra dobrar o segundo, tá? É que cada um só usa um, Mark. Então é tranquilão. O que pega mesmo é a produção de deutério. Mark, não tá puxando o... O Rod, não, viu? Não, não. Tem, Mark. Eu tô repronto aí. Só não colocou mesmo. Planetário? Tem, planetário. Interplanetário. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá, vai sair agora. Olha o tempo que demora pra um Rod de deutério queimar. Você ativou a primeira usina de microfusão. Ela é usada na configuração de uma... Ela é usada na configuração de uma estrela para conter plasma de alta temperatura e núcleo do redor, do reator. E, ó, devagar. Vai acendendo as luzinhas. Vai, vai. Demora pra caramba pra queimar. Ô, tem que borrifar, né? Fazer o borrifadorzinho, Mike. Vou fazer isso agora. Mas aí, que eu vou... Eu vou aprontar. Não tá brincando, quero brincar. A parte central do mapa é pegar essa área aqui. Criar uma geringonça. Tem borrifador pra fazer. Eu vou gostar de fazer agora. Eu vou fazer... A gente tem diamante pra já fazer o 2? Não. Inclusive precisa pra fazer a pesquisa. Tem diamante pra usar... Tem com mod, ô... Ô, Zé. Dá pra... É o que eu tô usando aqui, no caso. Não, mas eu tô usando com mod. DSP não tem em português. O Lucas tá usando mod. Ah, você tá respondendo ele? É, foi o que eu tava falando. Eu tô mentindo. Eu tô usando o mod. Tem duas veias de cobre atrapalhando a gente aqui, né? Mike, acho que você exagerou um pouquinho na quantidade de reatores que você usa. Essa aqui eu consegui colocar, ó. Ah, daqui a pouco, tá. Você sabe que ele queima o deutério direto também, né? Vai sobrar espaço nessa torre aí? Ah, acho que não vale a pena. Não, não vale não. Não, jamais. Não sobra, mas eu posso juntar com o sorter aqui, como a produção é baixa, e aí você pega um. Jamais faça isso, Mike. O deutério, ele tem a mesma carga do hidrogênio na queima simples. Jamais queime deutério direto. Sabe onde o deutério era roubado? No Genesis Booker. Ele era completamente desbalanceado. Dava pra queimar deutério o jogo inteiro. Achou um desses veios aí, ó. Não, não precisa não. Consegui a delícia aqui. Vou primeiro conectar, depois eu faço uma gambiarra. Uma pesquisa aqui vai até a roxa. Depois precisa fazer a pesquisa, né? Mais um espacinho. Será que cabe depois? Cabe. Depois ainda cabe a verde ali. Ó, Tiaba, que vai sobrar. Vou sair pra você, né? Acho que eu já fiz. Faltar. Faltar até a moco, coisa pra... Um gato aqui, ó. Jogando duas pra uma. Não tenho antena. Tô fazendo o que de energia, Tiago? Tem alguns lá sobrando aí. A última aqui é a verde, mas eu ainda não tenho. Toma aqui, ó. Acabou. Só pra eu não morrer aqui. Acho que eu fiz demais, hein, Marcelo? Pegou ou a máquina pegou? Acho que eu fiz muito. Foi, pô. Exagerou aí. Mil. É, vou diminuir. A esteira tá pra que lado pra você? Com a esteira. Essa aqui. Aí no 14. Todas elas? Tem duas linhas por enquanto, depois eu vou aumentando devagar. Saiu que deu o D5 aqui. A esteira azul parou a fabricação. É, falta de motor. Pode duplicar tudo. Tem 150 aqui, azul. Só pegar. Ó, vai começar a sair liga de titânio já na rede, tá? Ih, não tem espaço na toa. Ó o de marketing. Tem 150. Ah, puta. Verdade, que é pra 3. É, não tem espalhada. Coloca o outro toa atrás aí, nada não. Ah, não. É que eu não tenho outra toa. Ó, pronto, tem 300 aqui, ó. Obrigado. Muda o coração dali. Tô usando mais a V. Quanto você resolve teu... Já pode pedir o burrifador, Marcelo. Tô suprindo todo mundo. Eu acho que o Mike não chegou no endgame mesmo. Eu fazia... Mano, olha quanta bateria, mano. Ô, Mike, faz o negocinho de burrifar. Sim, tô... Ah, sim, tô fazendo. Ah, ah, ah. Batena, velho. Dejei, mas eu tô fazendo. Não dá, não dá, não dá. Tem um pouquinho de bateria na base. Cara, tô quase fazendo aqui o logístico distribuidor também pra distribuir as coisas pra nós. Esse é carinho. É. Quando no meu save, que também não tava... Cara, é essa. No meu save, que não tava jogando tão low assim, o meu mercado era só com esses caras aí. Eu vou botar fazer alguns aqui. Ah, eu fui lá e não peguei a antena. Ô, Brutinho, passa aqui perto aqui e constrói as antenas aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esquerda, esquerda. Ficou esquerda. Isso. Pra construir as antenas. Usou outra aí no... Ah, lá no William. Lá deve tá uma festa lá. É. É tudo demanda, né? Local demanda e local demanda. Bom, gente, tá saindo liga de titânio na rede. Aí vai ter liga de titânio disponível. Só falta pesquisa amarela agora. A arte da pesquisa eu fiz. Agora bora fazer pra ter a pesquisa, né, Marcelo? O zonio, né, mano? Ah, é o que eu fiz aí, ó. Olha o trabalho completo. É, faz trabalho completo, hein? Colou duas BP aí e tá falando aí. Duas não. Colei cinco. Agora bora fazer teu material aí. Fazer o diamante. Parece que tá fácil. Duas não. Colei cinco. Aí já tá acendendo aqui, ó. A gente tem aquele plasma e a linha de componente. O micro componente tem. O plasma não. Aí, tá funcionando. Lava minhas mãos. Então vamos ver o que falta pra fazer o resto dessa pesquisa aí, né? Lava minhas mãos. Ó, eu deixei o plástico, é disponível. Só que a gente não precisa do plástico, porque tem o cristal orgânico já direto. Já tem o cristal orgânico. É só misturar o cristal orgânico com o titânio. Com o titânio. É só isso. Não é uma de dois. Cadê aquela de dois, Tiago? É só isso. E o cristal. Me faz uma BP dela aí. Vou até botar pra solicitar aqui, ó. Deixa eu até conferir, ó. É isso mesmo, ó. Diamante e cristal de titânio. A gente cola ela, acho que a dificuldade é saber onde pular. Diamante... Putz, nesse sistema tem Kimber Light, hein, mano. Dá pra fazer diamante direto. Diamante... Tá fazendo aí já louco. Cristal de titânio. A gente copiar aqui, ó. A gelócularia. Tem com a cana de trás. O que que faz pra ir lá no cantinho pra poder trocar? Cantinho pra trocar as coisas. É. Aqui, por exemplo. Vem aqui e clica. O que a gente quer? Que é isso. Então eu vou trocar o final pra ir. No lugar... Jogo bonito da pomba, mano. Ah, jogo bonito, viu? Fazer ele, eu preciso do quê? Cristal. Estratégia 3 não tá dominado ainda, né? Não. É lá que tem Kimber Light. Kimber Light faz direto diamante. É uma receita secundária. É, cada Kimber Light faz dois diamantes pro time. É muito forte. Ah, a gente pode já conseguir dominar o 3 lá já. A gente tem míssil pra caramba feito aqui já, né? Já, tem bastante míssil. Pô, fazer uma extração de Kimber Light era caro, hein? Porque a gente não gastava carvão, Lucas. Pra gente dominar o 3, pô. É que já tá tarde já, mano. Já é oito e meia. Pra dominar lá, nas dez horas de domina. Cê é doido? No máximo nove horas. É, o 3 tem quatro barras. Já tá fazendo aqui o primeiro item lá, o cristal de titânio. Agora tem que pegar carvão pra fazer diamante. Só isso que faz. Tuplicou ela, tchau. É, eu não queria... Colocou ela de bundinha. Coloquei de bundinha. Mas também só tem 168 mil. Quero ver se eu fiz certo. Só que tem Fire Ice lá no... No 3. Não. Falta trocar ali o... Esqueceu de trocar um ali, ó. No 4 tem dois milhão de Fire Ice. Micro componente de cristalina, eles têm que trocar pra outro. É que na verdade, cê tem que trocar... É assim, cê percebeu. Cê tem os itens que são demanda e os itens que são supply. Cê teria que trocar só os que são demanda, deu? Era o primeiro e o segundo item que cê tinha que trocar. Cê trocou o primeiro e o terceiro. Não, o cristal amarelo também é demanda. Isso. Só que, ó. O cristal amarelo era pra ser o segundo item. Cê tro... Não o terceiro... Não do... Não... E o... E o item final era pra ser o terceiro item, não o segundo. Entendeu? Pra você não precisar mexer na torre depois que cê colou. Tipo a minha aqui, ó. Se você olhar a minha, ó. Eu colei, eu não precisei mexer nela. Mas assim funciona, né? Não, funciona. Cê precisou mexer, tá certo. E cadê o cristal? Não tava numa torre? Toda vida? Tá disponível, só puxar. Não tá, não. Tá disponível lá no... No planeta lá. No planeta do petróleo. Ah, no outro? Então tem que achar uma torre interna aqui. Deixa eu achar uma grande aqui. Que tá em algum lugar vazio. E tem que sobrar pra pegar, só pegar alguma. Tá disponível no planeta. Tem uma aqui, dá pra botar aqui perto. Não, mas a ideia era pegar uma que já tá aqui, ó. Então, por exemplo, essa aqui que tá trazendo o silício. Vou pôr pra trazer também, entendeu? Então já tá... Tá feito. Ela só precisa trazer localmente. Só demandar aqui e tá na mão. Então, demanda... Demandei. Tá enchendo ali, ó. E essa pedrinha verde aí de silício? Tem outro planeta lá também? Pera, eu tenho que mandar pra cá? Tem. 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 Já tá mandando já também. Mandando. Demanda ela também aí, Lucas. Já tá aqui, ó. Já tem os planetas. Ah, troca aqui embaixo ali, aí. Já tem o planeta. Vou, inclusive, ver se tem outro ator pra pedir duas vezes. Acho que atrás de você ali tinha outro. Tá cheio até. Agora tá carregando as baterias. Estamos com 486 megawatts. Rod sobrando pra gente usar aí. Você passou por uma torre aí sem energia, Lucas. É a do Mike ali que tá mexendo ali. Rod de Deutério? Aqui, achei mais isso. Ô, Mike, dá uma segurada então na energia com o Deutério. Pra gente ficar com os Rod pra gente. Pra queimar no Ícaros. Eu acho que vai começar... Já tá mais sobrado aqui a pouco. Você acha? Só com duas fileiras. Eu tirei quase tudo. Deixa eu dar uma olhada. Ah, eu não sei pra que a gente tava usando pedra, mas uma mina aqui acabou. Da pouco eu acho que já estabeleça. Pô, jogaram tudo no chão aqui, ó. Fiz isso aqui que jogaram no chão. Os caras tão jogando esteira verde no chão, mano. Caraca, tá tão rico assim. Pô, aí não, pô. Tá podendo. Peguei tudo. Mike, você fez lá o negócio de burripar? Sim. Onde tá? Perto do bagulho aí também. Mas tá faltando um regional. E aí, e agora? Passa perto da... Ah, você não tem então nenhum disponível. Vai começar a sair. Que burrifador você fez? O primeiro, né? Sim. Falta diamante pro segundo, mas eu já deixei meio preparado. Tocando o diazé. Até já deixei pedido lá na torre o diamante. Quando começar a aparecer diamante, começa a fazer... Ah, já vai ter o segundo? Pra fazer diamante... É, sim. Ah, você tá mandando carvão de fora também, Marcelo? Carvão bruto? Oi? Você mandou carvão bruto também de fora? Tá mandando, tá mandando. Bastante. Então dá pra fazer... Dá pra usar... Ah, tem bastante. Dá pra usar ele pra fazer o... Pra fazer o diamante, dá pra pular. Bruto, põe umas 10, não é? Viu que o seu avô pegou ela. Pesquisa azul entupiu, hein? 10k de pesquisa azul parada. Tá bom, tá bom. Tô aumentando e diminuindo. Beleza, começou a fazer já a estrutura. Não, é, tem uma aqui. Tem um botão pra clicar no like e ir pra ir. Opa! Acho que eu descobri um feature aqui. Não, não é não. Tinha descoberto aqui uma maneira de... Mas é só pra visualizar, né? Deleza, começou a sobrar os ROD aqui. Daqui a pouco já vai começar a subir no baú. Você consegue mudar aqui? A produção do diamante que você fez lá. Tirar esse negócio. Tirar isso e mudar ali o diamante. É que eu não sei ainda, né? Você tá num lugar pra mim. Diamante? É, o erro aqui, nossa, que é realmente estar... Produzindo grafeno. Nesse sistema aqui. É um erro. Diamante? Você quer que tira isso? Cadê mais que é a estrutura? 10k de pesquisa azul. O Lucas caiu. Tá aí. Tá quase alcançando. Tô ouvindo vocês. Tá me ouvindo? Sim, senhor. Tá certinho aqui, velho. Acho que atirei. Tem borrifador disponível pra pedida, mas... Não tá chegando aqui não. De novo. Entendeu o quê? O Ctrl-C que eu tava. Tá saindo. Os dois com suprir. Ah, não tá com demanda. É, eu tô mudando aqui as pesquisas pra demanda. Boa. Assim que sair o próximo, eu já mudo pro nível 2 e parto. Vai borrifar já. 10k de pesquisa ficou lá sem borrifar, mano. Já foi, né? Não dá pra voltar. Bom, pelo menos a amarela já vai sair borrifado. A da pesquisa aqui eu não borrifa, porque eu coloquei ela desse jeito, porque ela não teria espaço pra fazer. São duas esteiras pra vermelha, duas esteiras pra azul, uma esteira pro amarelo, uma esteira pro roxo, uma esteira pro verde, olha. Eu que fiz, mas... Ah, passei perto de um ABP aqui, mas vou consumir minha esteira. Cara, tão deixando essa amarela. Ó, já chegou. Só falta diamante pra amarela. Cristal de titânio chegou, Lucas. E o cristal de titânio só usa aqui. Só usa pra pesquisa amarela. Falta o quê, Marcelo? O diamante. Pra fazer a pesquisa amarela só falta diamante. Tomei outro desconect, cara. Tomou. O que você tá, Thiago? Tá fazendo diamante? O Lucas tá fazendo roda. Agora tem que fazer o diamante. Dá pra fazer embaixo aqui, não dá? Tá. De bundinha, de bundinha, nada aqui mesmo? Não, não, eu acho que não... Só se... ABP, eu acho que não cola. Tá rodando o jogo a 25 FPS agora. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Marcelo, acho que tá sendo prejudicado pelo PC roxo. Era porque o meu que tá se sem. Sim, sim, com certeza. O meu PC fica com todo o cálculo. Bora a transmissão. Aqui não é nada, ô, Zé. Quando eu terminei a série, a outra série, o meu computador era muito mais fraco que esse aqui. E eu terminei a série a 15 FPS, se eu não engano. 13? A gente não começou nem a tirar a vela ainda. É, a gente... Não sei nem se vai, viu, mano? A quantidade de vela voando no espaço, quando a gente começa a tirar essa placaria. Cada vela é uma entidade. A gente encontra aqueles mods de performance, né? Que tem uns aí, né? Cada vela é uma entidade, meu amigo. Imagina. Já tem bastante esteira aqui, ó. Tô guardando o cristal, hein? O diamante. Então, já tem aqui o grafite energético. Agora tem que fazer a produçãozinha do... Diamante. Diamante. O diamante é um pra um também? É um, não, acho que é dois pra um, é na... É um pra um também. Um pra um. Só copiar essa daqui e arrumar um lugar pra colar, mano. Tchau. Cabe aqui de costa, ó. Aí ele. Cabe, é só arrancar aquele trem do... Olha os caras. As três, quatro bombas d'água, cabe. Não arranca as bombas ali. Que isso, o aguinho aqui é lento pra cacete, ó. Esse cristal. É um trabalho que eu tive pra fazer. Calma, meu filho. Só quatro bombas que a gente tirou. O resto vai continuar lá. Faltar ar, minhas bombas. Só balancear. Usa coisa zoom, né? Pelo amor de Deus. Tão vendo bem? Como que a gente tem que terminar essa live com a pesquisa retornando. Não, tá quase aqui. Assim, a roxa que vai ser mais embaçada. A gente vai ter que fazer a parte da roxa e ir no outro planeta. A gente vai fazer demanda de lá. Cabe que agora, Lucas? A gente vai usar... A gente vai começar a usar o estratégico 2. Ou a gente vai pro 3 logo de uma vez, porque o 2 tá dominado. A gente vai pro 3 e extrai já lá os materiais baixos. Eu pego 3 ou 4, João. Eu já não sei se tá. Porque a gente tem que ir num planeta onde a gente consegue ir dominando ele aos poucos. Entendeu, Grutinho? E a gente vai utilizando o espaço disponível nele pra ir fazendo as produções. E deu sorte que esse sistema tem 5 planetas, pô. Temos boa sorte. Só não tem gigante gasoso. Que atrapalha um pouco, né? Você não ter aquela produção bruta de hidrogênio atrapalha um pouco. E não tem como fazer demanda de... Ô Thiago. De hidrogênio interestelar. Arruma aqui essa esteira aí, ó. Tem uma esteira aí, em algum lugar. Essa esteira que tá passando aí, faz uma barriguinha nela aí no fundo, tá vendo na minha tela. Na verdade é o brutinho, tá? Amanhã não tem live, não. Não, mas pra cá, mas pra outro lado. Não era pra dar uma... Não, mas é... Não, não é aí não, é mais pra trás. Eu acho que não tem, tá, Lucas? Passa por cima, passa por cima. Eu vou colar e vocês... Na verdade, nem precisa disso aqui, não. Ele tá jogando pro outro lado lá já, ó. Não, eu tô usando os dois, mas é pra botar tudo pro outro lado. É, também não, também é muito feio. Dá pra tirar... Aí, ó, dá pra tirar aí, tá ótimo. Não, tá ótimo, pô. Ah, tá bonito. Tira por cima aqui do container. Não, eu vou, eu vou, eu vou tirar... Não é só virar o lado, gente, da esteira aqui que tá indo? Essa esteira aqui, não é só virar o lado e encaixar ali na torre? Tá fazendo um buffer. Não, mas não sei isso aqui, por favor. Deixa eu mostrar pra você. Você vira o lado pra cá. Não sei nem onde você está, mano. Eu tô perdido. Vira o lado pra cá. Não, o buffer, continua, deixa o buffer do jeito que tá aí, ó. Você vai pegar essa esteira aqui, ó. É que não tem, e liga aqui na torre aqui, ó. Essa aqui, ó. Tô pulando. Eu falei isso aí, claro. Sim, sim, mas aí já tava ligado. Eu tinha ligado, eu tinha ligado por três entradas. O meio da ponta. Deixa ele se vir aí. Ó, olha aqui. Confere-se inverter o meio, pode te ver. Tá caindo no chão. É que a gente tá quebrando os negócios. É, se libera. Ele só quer ir pegar... Um bagulho azul que eu tenho aqui. Eu ponho o bagulho azul, esquebro e ponho o amarelo. São invejosos, né, Mike? Ó, começou a sair de diamante já. Não, eu tô sem sono, Gabriel. É minha cara de peixe morto mesmo, é assim. É a cara de quem tá prestando atenção nas cagadas do outro lado do planeta. Tô bonito isso aqui, né? Tô bonito. Tem que dar o clear de escritura inteiro tudo aqui, ó. Tem 27 só. Tem mais lá, o Michael tava sobrando, né? Tá com quantos aí, Mike? Bastante. É. Ele nem fala. Então não tem sobrando, não. Tá com umas 4 mil. Não tem sobrando, então, não. Ele nem falaram. Ele deve tá com umas 4 mil aí, só porque ele nem falou. Vamos fazer uma coisa amarela. Vai acender a árvore de Natal, hein? Vai acender. Vai, porque você tá pegando tudo, pô. Eu tô com um monte de teira amarela aqui, viu? Ó, os carros azul aqui é culpa minha agora. Não, o Mike deve tá com umas 5 mil azul aqui. Amarela eu tenho um monte. Opa! Pesquisa amarela, subiu. Até vazio o baú. Ela não pega pouco e pega só o mar. Já tá saindo amarela já, hein? Já, já vai começar a pesquisa lá. Já vai acender lá também a branca. O Lucas caiu de novo. O Edo Lucas tá chutando o roteador. Tá faltando nave nesses bagulhos. E é engraçado que eu caio e eu continuo ouvindo você. Tá tomando DC de mim, então, né? Só você. Mas a minha internet tá ruim mesmo. Depois que caiu a energia aqui, ela tá... A gente é de um giga, tá com 70 mega só. Ih, cara. Vou parar de fazer a fabricação do... Pro explorador 1, vou fazer só do 2 agora. Mete bronca. Dá lá no... Não, pode meter bronca. Porque quando acabar, tem bastante aqui. Aí, quando acabar... Aê, pesquisa voltou. Que bonitinho. O Brutinho parou até pra olhar. É, parei pra ver essa pesquisa aí. Fica girando lá dentro as quatro cores. As três cores agora, né? Aí depois gira as quatro. Aí depois gira as cinco. O jogo é muito bem feito, mano. É impressionante. Os caras prestam atenção nos detalhes impressionantes. Ah, as navezinhas. Dá um em, Marcelo. Mostra, pessoal, o tanto de nave que tem no planeta. O engraçado é que tem um pedaço do planeta com zero. É, tem uma área boa do planeta. É a Coreia do Norte. É a Coreia do Norte. Pode crer. Tem bastante espaço ainda pra construir aqui, pô. Tem todo um lado dela ali, limpinho pra gente. Pô, que miguelagem, Lucas. Não, é. Ficando lá, cara. Olha o banco de bater. Ó, subiu, hein, Brutinho? É. Olha aí, ó. Subiu o paredão, ó. Vou apagar a luz pra ele. É, vale assim. Nessas horas que vale apagar a luz do jogo. Gente, só pela informação, a gente tá demandando 100 megawatts a mais do que a gente tem, tá? É que a bateria tá segurando. Eu posso aumentar a produção aqui. O Mike que diminuiu lá, eu pedi pra ele diminuir. Tinha muito. Beleza, então deixa queimar a bateria então, hein. Olha a diferença agora, galera. A velocidade que é a nossa pesquisa pro que era no outro planeta. Agora sim. Tem tiro drama agora? Isso aqui não é nada, né, Lucas? Não. Pior de tudo é que isso aqui não é nada. Ô, Brutinho, na outra série eu tenho um planeta de pesquisa. Planeta. Quando escala muito, cara, você tem que fazer muito chip. Muito, muito, muito do muito. Você pega metade do planeta pra fazer chip, metade do planeta pra fazer motor. Agora, pra roxa, o que precisa? Ó, o chip já tem, só não tem a fibra ótica. Agora vai desbloquear as BP ali e o Marcelo vai brinca. E a amarela acendeu inteira, hein. Acendeu tudo. O bom é que ela já tá saindo borrifada. O que falta pra fazer a fibra ótica? O que vai nela? Cristal do Casimiro. Na verdade, a parte difícil da fibra ótica ali é o nanotubo. Então, por isso que a gente tem que ir atrás do Fire and Ice. Porque plástico a gente já tem e cristal de silício é de boa de fazer. O nanotubo que é mais chato. Não, o nanotubo não é com o Fire and Ice não, tá? O nanotubo... É com o grafeno. Não, não. Ah, tá. É que dá pra você fazer com um cristal de estalagnitite lá. Ah, a gente não tem nesse sistema. Você pega... Não, ele só tem no... No... Estrela de neutro. Na estrela de neutro. E no buraco negro. Não, buraco negro não tem. Buraco negro é o imã. É o imã? É, é o imã no buraco negro. A pesquisa amarela sobrou, hein? É porque tem que fazer a pesquisa de empilhamento. Como é que tá aqui as pesquisas? Como que a gente tá de... Aumenta aí a velocidade dos drones, se der. Como que a gente tá de warp aí? Só tenho que eu tenho no inventário só. É, eu só tenho 12. Agora a pesquisa toro. É, a vermelha não tá toro muito tanto. É porque já tinha produzido, né? Por isso que tá assim. Mas a vermelha, ela tá falhando por falta de... É... Grafite. De hidrogênio. Na verdade, de hidrogênio não tá faltando. A hidrogênio não tem, já precisa de um gigante gasoso, mano. E não dá pra puxar direto. Qual que é o sistema mais próximo daqui? Não, não dá. Não dá pra botar uma torre lá. E trazer hidrogênio... Porque a torre... Se a torre estiver desligada, alguém consegue pegar o hidrogênio lá com ela desligada. Tem hidrogênio aqui... Não, mas a... Não é só colocar hidrogênio, a torre de hidrogênio lá e colocar uma torre aqui com o arco e demandando. Sim, mas... Na verdade, gente, tem a seis... Tem um... Tem... Porque essa torre não precisa de energia lá. É só colocar aí. Tem um a seis... Seis mil metros com hidrogênio. Seis anos-luz com hidrogênio. Se assim não é melhor, então, pegar o gigante gasoso lá no pleno inicial e ficar pegando... Mas é isso que eu tô falando. Tem um gigante gasoso a seis mil. Mais perto que o tá a nove, o nosso inicial. Vale a pena. Aumentou a queima do... Do Ícaros. Verde. O verde já tá disponível. Olha a velocidade dessa pesquisa. Tá, pô. Tá melhor. É, agora tá a filé. Já tô com bagaça de torre que o Marcelo fez assim. Vou aumentar a produção de energia de novo. Respeita a minha pesquisa. Ah, não, Mike. A pesquisa aqui é momentânea. Porque a gente não vai conseguir fazer a roxa, já apaga tudo. Vou botar só mais do... Tá tudo. Bota amarelo. Amarelo. É, pra mim só que tá aceso. É, então, mas vermelho já tá cheio lá. Vermelho nas esteiras. Vai acabar. Já pesquisa, parou. O Gabriel deve tá num ódio, cara. O que a gente evoluiu nesse episódio aqui não tá escrito. Vai fazer mais uma pesquisa só e vai acabar. Vai acabar o caso do hidrogênio, né? De eu parar de queimar esse hidrogênio aqui, né, Marcelo? Hidrogênio? É. Pode. Pode parar, pode parar. O que a gente precisa de urgênio? Mas aqui parou o Deutero, eu tenho que tirar isso aqui. Não, não, de fabricação. Motor, o que que é? Eu acho que precisa fazer os que a gente usa, tipo, o ar, essas coisas assim, né? Fazer a cadeia desses caras aí. No final das contas, o motor vai em tudo, né? Só que assim, os itens básicos, agora é só engrenagem aqui que pode puxar as máquinas pra baixo. Basta também só puxar mais. A gente já dava pra começar a borrifar o tio. E já tem coisa sobrando. Ah, 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 a senhora vizinha tá saindo barra. Não dá pra acabar de coroar o planeta aqui, não, Marcelo? Com essa questão do hidrogênio? Dá, dá, mas já é nove horas. Fazer dou o pé do frango aqui. Não, beleza. Bom, mas hoje, porra, fala sério, né? Hoje o barato foi louco aqui, mano. A gente começou capenga. A gente começou o episódio capenga, acabamos de mudar pra cá. Tudo lascado. Catane esteira amarela. Roubando esteira amarela do primeiro planeta. Uma pindaíba do caramba. A gente devia fazer o multiplayer desse jogo nativo, cara. É bem mais divertido. Tá aí, brutinho. Ah, vai aumentar mais ainda. Não dá mais pra ver a torre. E ainda, sobe mais quatro ainda. Só tem as vermelhas que acabou, agora acabou tudo. As pesquisas que tá na pesquisa. A mecânica de empilhamento de laboratório deveria ser aplicada pra outras coisas também. Tendo em vista a escala que o jogo chega no late game, faz muito sentido as fábricas só poderem ser colocadas no solo. E esse aqui, e olha que esse aqui é o laboratório 1, né? É, esse é o 1. É, na época que eu não tinha, na época não tinha outro laboratório. Eles não pegam o... A torre logística, ela não pega interestelar no planeta gasoso. O que eu saiba não pega, né? Mas o problema é que nesse sistema não tem gasoso, né? Não, no outro lá tem, no que a gente estava tem. Só que a torre logística, ela não faz interestelar pra pegar no gasoso, entendeu? Que eu saiba. Não, faz sim. Faz, faz sim. Faz, faz sim. Que eu saiba não faz não. É, só que a gente tirou, né? É que a torre daqui tinha que ter o ar, pra ele ir buscar lá. Que eu saiba, ele não pega. Tem que colocar numa torre que está no sistema, e a torre que está no sistema, a outra torre consegue vir buscar. Que eu saiba. Acho que não, meu amor. Mas eu posso estar errado. Ele até tem aqui, na torre, quando você aperta, aperta na torre, inter. Ele até mostra, ele pergunta se você quer coletar do coletor orbital. É, não tinha, pegava. Eu tenho uma série inteira, pô, que eu sofri por causa disso. Inclusive, acho que foi a da segunda temporada, inclusive. Caramba, eu coloquei a... E o rate da pesquisa agora, hein? Deu uma baixada. Agora eu tenho. A casa da vermelha. Já tem umas quatro vermelhas só aí dentro. Fala naquele coroamento lá, que está pra cá. Tem que fazer mais refinaria, Mike. Mike, concentrado é um perigo. Mike, concentrado é um perigo. Ops. Acabei de desligar 15 megawatts do sistema. 20, na verdade. Ah, não tenho. Tem um lugar que eu posso colar isso aqui. Acho que é. Alguém traz pra cá a antena, que eu estou sendo... Parece que tu gosta. O... Ah, velho, minha tela ou é? Olha aqui, porque eu vou te mostrar o negócio. Nas minhas BPs, eu tenho esse cara aqui. Eu não sei nenhuma BP. Isso que eu faço. Tem esse aqui, ó. Mercado. Aí, aqui, tá vendo? Eu tenho todos os itens aqui de construção no meu mercado. Ah, eu quero construir um MK2. Eu venho aqui e colo isso aqui. Aí, aqui, ele cola os baús. Desde que o item que eu preciso esteja numa... Numa dessa daqui, ele já busca. Buscaria automático. E aqui fabricaria. E aqui ficaria pronto, entendeu? Que show. Com isso daí que você está fazendo. Eu falei, tô feliz aqui pra você... Entendeu? Aí, assim, o que você tem que fazer? Você tem que jogar o recurso... Recurso bruto num baú e colocar um desse em cima. Suprindo, entendeu? E aí, esses daqui vão pedindo. Aí, aqui, ele sai e fica o item pronto. Aí, ele começa a suprir pra você. Aí, aqui, no seu inventário, você pode vir aqui e falar assim... Ah, eu quero ter sempre mil esteiras. Aí, você marca que mil esteiras, entendeu? Aí, esses carinhas não ficavam pegando as esteiras, mas... Esses mercados que tu fez assim, eu nunca tinha feito assim. Não tinha pensado em fazer assim. É, aqui, ele é caro pra início de jogo, né? Entendeu? Aí, ele faz isso. Aí, um baú vai jogando pro outro, vai jogando pro outro e joga aqui pra fábrica. Aí, aqui, a fábrica faz e joga ele pronto pra esse último aqui. Aí, o que acontece? Como aqui, você marca aqui e fala, eu quero ter sempre mil esteiras. Aí, toda vez que você passar perto desse cara aqui, que eu não comecei a ter alimentação. Com pesquisa, ele fica o planeta inteiro. Você passa perto, ou quando você pousa no planeta, ele sai te servindo com as coisas que você precisa. Eu tenho eles de todos os itens, tá vendo? Corveta, cor de banhão. Usa mais deles do que os normais. Misturou, misturou, misturou o hidrogênio, misturou. Deu alguma coisa errada. Ah, já tem dois deles saindo, cara. Corre, 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 corre. A ideia é botar, pelo menos, nas esteiras. Pra botar nas esteiras básicas, botar também no, né, coisa de energia. O petróleo tá certo. O petróleo, o petróleo, o petróleo. O petróleo é aqui, tem o hidrogênio. Eu tinha mais, é porque eu acho que eu perdi, cara. Porque eu tinha até dos recursos bruxos. Aqui tá só as construções, né? Bem, isso ele é uma mini torre, né? Então, tem essa vantagem. Só essas daqui do final aqui que deu errado. Ele é bem... É uma mini torreza. A gente consegue, a gente consegue, a gente consegue limitar, né, que vai em cada... Você limita no baú. Assim, que qual recurso vai em cada um. Sim, aí você marca, você consegue marcar em qual recurso vai em cada um. Ah, sim. E se ela tá pedindo, se ela tá mandando. Dá um mercado bem compacto. Dá upgrade nas esteiras do coroamento aqui. Vou pegar aqui, vou aí, eu tô com algumas aqui. Na esteira do hidrogênio tem que dar, e do petróleo também. Tem que dar no coroamento, no coroinho. Essa aqui, Marcelo, essa verde aqui tá... A do hidrogênio e a do... Só que travou aqui, porque eu coloquei hidrogênio aqui sem querer. Vou ter que dar uma limpada aqui na esteira, na mão. Bota um software jogando por lá. Não tem como pôr um software aqui, ó. Ih, acabou as esteiras. Tipo, tinha um monte. Você consegue construir essas torreias aqui, tá... Se vocês fazerem o pedido de hidrogênio, eu vou começar a entregar pra você. Hidrogênio? Hidrogênio roda. Você também não construiu não, Thiago. Acho que ela bugou. Deve ter dado e sim. Tem que pôr a esteira já. Todo mundo a gente coletar. Tem que pôr, limpou, já limpou. Nossa, moleque, a pesquisa parou. A bateria tá... Não, a bateria tá alternando. Agora tá enchendo. Minha tá piscando. Enchendo. Ela tá em instant vá. Deve estar usando todas. É, é isso. Agora é só aumentar a velocidade da esteira do hidrogênio. Porque ela já tá cheia, já, a MK2. Vê se tem MK3. Tentar o da upgrade nela daqui pra trás. Acabou, acabou a minha MK3. Ó, o estratégico 2 tão atacando lá, mano. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tá, tá. É isso, galera. Provavelmente segunda-feira outra live. Amanhã eu não vou dar certeza, não. Gente, tá sem míssil aqui. Em míssil, eu só pedi. Fazia pedido. É, eu acho que ele chegou a fazer pedido lá, mas não foi. Tá desativada as torres, mano. Ô, Lucas, eu já configurei pra mim. E aí na vizinha tá tudo atacando. Então eles quebraram. Quebraram, né? Então eles quebraram. Tem míssil aonde? Mísse aqui em algum lugar? Mas só tem três na vizinha aí, né? Não. A coméia tá cheia deles. Ih, mano. Já tem onde começar já na próxima live. É isso, galera. Finalizar por aqui. Dá um save game aqui. E a gente continua desse mesmo ponto na próxima live. Porra, hoje foi top, hein, Lucas. Valeu, brutinho. Valeu, Mike. Valeu, Thiago. Essas três unidades que você tá rodeando aí, brutinho, o que que é? É, eu tô tacando elas aqui. Eu tô destruindo aqui a base. Aí, pronto. Beleza. Já temos já o que fazer já no começo do próximo episódio. Já que é dominar mais um planeta, né? Tem que pegar o planeta agora do Fire Nice e o Kimber Light. É isso, galera. Boa noite a todos. Muito obrigado. Alguém que falou alguma coisa aí antes de eu terminar a live? E aí E aí E aí